Inaugurada há 40 anos, a Martinelli Construtora pautou sua trajetória apostando no crescimento da barra, recreio e jacarepaguá. Oferecendo inovações e alta qualidade, a Martinelli se transformou em uma das construtoras mais admiradas do mercado. Toda essa excelência é fruto da paixão e dedicação de seu fundador, José Luiz Martinelli. A MR2 realiza empreendimentos comerciais e residenciais marcados pelo alto padrão de qualidade, oferecendo sempre projetos diferenciados que atendem as mais altas expectativas de seus clientes. O Blend Life & Business, por exemplo, é uma prova concreta do que há de mais moderno em um único empreendimento, seguindo o conceito Mixer Use. Não é à toa que ele teve 100% das unidades vendidas antes mesmo do lançamento, ou seja, um sucesso absoluto. Essas grandes construtoras agora estão juntas em uma das parcerias mais certeiras do mercado imobiliário. E o resultado disso não poderia ser mais promissor. Connect Life Work & Trade, sua vida ligada à modernidade. Um projeto que segue o conceito inovador Mixer Use, inspirado nas grandes metrópoles mundiais como Nova York, Paris, Dubai e Tóquia, para facilitar ainda mais sua vida. Uma nova tendência que reúne em um só lugar unidades residenciais, salas comerciais, lojas, lazer completo e muita conveniência. O segredo do sucesso é simples. Casar um projeto pensado para facilitar sua vida com uma localização que só vai trazer vantagens para você. Próximo da Barra, do Recreio e do Parque Olímpico, Ataquara é hoje o maior polo econômico de Jacarepaguá. Aqui você está perto da Transcarioca e da Transolímpica, duas vias de rápido acesso que cortam Ataquara em direção à Barra e a outros bairros. Além disso, você tem uma extensa rede de transportes e facilidades de acesso, como a Linha Amarela, a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, o futuro Corredor Viário e a Avenida Ayrton Senna. Localizado perto do Largo da Ataquara, em uma rua residencial, o Conect dispõe de tudo o que você precisa ao seu redor. E quando sair do empreendimento, não vai ser diferente. A região é palco de grandes investimentos e conta com uma ampla rede de comércio e serviços, como academias, bancos, escolas, restaurantes, hospitais, shoppings e muitas outras opções de lazer e conveniência. Ou seja, além de levar mais benefícios para a vida de quem mora no Conect, a excelente localização também vai ajudar a trazer mais clientes para os serviços das salas do empreendimento. O Conect foi planejado com um único objetivo, proporcionar conforto e privacidade. Quando você estiver trabalhando nas salas do Conect, você vai se sentir como se estivesse em casa. Além disso, você ainda conta com lojas, que oferecem mais conveniência para o seu dia a dia. Isso se chama qualidade de vida. Falando em qualidade, veja nossa área residencial. São apartamentos de quarto e sala e dois quartos projetados para elevar o seu padrão de vida. Leve a modernidade para dentro de casa. Venha para o Conect! Como a gente sabe que investir no lazer também é um ótimo negócio, o que não falta no Conect são opções para você. O Conect é um empreendimento projetado para surpreender quem está acostumado com o melhor. São mais de 25 itens para você curtir de verdade os merecidos momentos de lazer. Até porque o sucesso é uma consequência natural de quem investe na felicidade. E aí E aí E aí E aí E aí Morar com conforto é bom, trabalhar com comodidade também. A única coisa melhor do que isso é ter todas essas facilidades lado a lado. Como já deu para perceber, morar e trabalhar em um empreendimento Mixer Use é um excelente investimento. Além de tudo isso, no Connect você ainda tem à disposição o sistema PPP Use. Alô, bom dia. Eu gostaria de solicitar um serviço de emprego. Isso. Daria passar no meu apartamento lá pelas 17 horas? Ok, muito obrigado. Eu vou ficar aguardando. Ótimo isso, né? Prático, eficiente e o melhor. A gente só paga pelo que utilizar. Bom, já que a menina vai lá fazer a limpeza, eu vou aproveitar esse tempinho para investir na minha diversão. Afinal, ninguém é de ferro, não é mesmo? Viver e trabalhar no Connect é demais. Com tanta modernidade, evidente que a tecnologia não poderia ficar de fora. E ela apareceu em grande estilo. Através dela, tenho toda a tranquilidade que preciso. Morando aqui, minha única preocupação é aproveitar bem a vida, com todas as facilidades que o Connect oferece. Hoje, posso afirmar com toda a segurança que nunca fui tão feliz. E não sou só eu que me sinto protegido aqui, não. Com todas as medidas de sustentabilidade que foram tomadas, o planeta também saiu ganhando. E isso, sim, é um projeto inteligente. Além de pensar no futuro de todo mundo, também se preocupou com o futuro do planeta. Envista no Connect Live Work and Trade. Sua vida ligada à modernidade. Música Música